Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar, não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar Que amores vem e vão, são aves de verão, se tem de me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir Sem lágrimas do olhar, só Deus me machuca Se o inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar Não dá assim nos olhos meus, sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar Que amores vem e vão, são aves de verão, se tem de me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir Sem lágrimas do olhar Se o adeus, se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar Que amores vem e vão, são aves de verão, se tem de me deixar Que sejais tão feliz Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir Sem lágrimas do olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz